Vamos continuar o nosso curso de Alixir e eu vou falar um pouco hoje sobre operações com tipos básicos no IEX. Eu já falei na aula anterior que o IEX, isso aqui é o Alixir Interativo, vocês veem que eu já estava fazendo alguma coisa aqui. Eu acho que uma coisa importante é como sair do IEX. Acho que até ele fala aqui, olha, pressione CTRL-C para sair. Quando você pressiona CTRL-C, ele pergunta se você quer sair, aí você pode colocar. Geralmente eu digito CTRL-C duas vezes para sair. Então eu vou limpar a tela, digito IEX, estou aqui no Alixir Interativo. Então uma coisa que eu não expliquei na aula passada é que eu falei sobre os tipos básicos. Então eu falei sobre cinco tipos básicos que estão lá na Alixir School. É o tipo inteiro, tipo de ponto flutuante, tipo booleano, tipo átomo, tipo string. Mas o que é um tipo? Então para fazer algum sentido você falar de tipos, eu acho que você tem que falar de operações. Então, por exemplo, quando eu tenho dois números inteiros, 23 e 34, eu posso somar esses números inteiros. Agora, eu não posso pegar e somar um... Deixa eu colocar aqui. Eu não posso somar um número com um booleano. Deu erro. Ele estava esperando a operação mais, estava esperando que fosse dois números. Então o tipo, primeira coisa, depois a gente vai ver que tem mais coisas aí. Mas a primeira coisa que é importante é que o tipo, algumas operações esperam que seus argumentos, isto é, as coisas que você recebe nessas operações, sejam de um determinado tipo. Então eu vou falar, por exemplo, sobre a operação mais, que a gente viu até agora. Se eu coloco só mais aqui, é interessante, isso eu não sabia. Se eu coloco mais 3, não, faz sentido, né? Mais 3 é a mesma coisa que o número 3. Mas uma coisa que provavelmente vai dar errado é isso aqui. Se eu coloco asterisco 3. Então, as quatro operações básicas são o mais, a soma, a adição, a subtração, a multiplicação, a multiplicação, e a multiplicação no LX, em várias linguagens de programação, é representado por um asterisco, e a divisão. Aí com a divisão acontece uma coisa interessante, porque 2 é um número inteiro, 3 é um número inteiro. Mas o resultado da divisão não foi um número inteiro, foi 0.66666, que é o número de ponto flutuante. Então, se eu quiser ter o resultado de uma divisão inteira, eu posso usar o operador div. Então, veja que ele pegou aqui somente a parte antes do ponto, sem as casas decimais. Então, por exemplo, quanto será que é div de 10 dividido por 3? 10 dividido por 3 dá 3.333 alguma coisa. Então, div 10 3 vai dar 3. Ah, e se eu quiser saber o resto da divisão, aí eu vou colocar rem, R-E-M, de reminder. Então, isso é o resto. Div é o quociente da divisão inteira, rem me dá o resto da divisão inteira. Uma coisa também que eu não falei, que eu acho que eu realmente nunca tive necessidade de usar, mas você pode representar números binários, que são inteiros. É só você colocar antes do número binário, você coloca o... Esse número não foi um bom exemplo, né? Esse também não é. Deixa eu colocar esse aqui. Isso. Então, o número binário 1, 1, 1, 1 é igual a 15 na notação que a gente usa normalmente, que é a notação decimal. Para eu representar o 15 como número binário, eu coloco esse 0B. E se fosse 0O, seria no sistema octal, 0X no sistema hexadecimal. Então, o sistema hexadecimal permite que você use os caracteres de 0 a 9 e também você usa o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, café, na verdade, é um número que no formato decimal vai ser 05... Não, 51966. Então, eu posso fazer uma adição de café com faca, que vai me dar isso aqui. Mas, realmente, eu nunca tive a necessidade concreta de usar esse tipo de notação, binário, octal, decimal, hexadecimal. Outro tipo de operação que você tem aqui é a operação para você descobrir o tipo de um valor. Então, por exemplo, eu vou perguntar para o Elixir se 12 é um inteiro. Ele responde que sim. Agora, 12,5 não é. 12,0 também não é. Agora, e se eu quiser perguntar se é um float? 12 não é. 12,0 é um float, é um número de ponto flutuante. E se eu quero perguntar se é um átomo? 12 não é um átomo. Mais dois pontos, idade, é um átomo. Se eu quiser perguntar se é um boolean. Opa, boolean. Vejam que tem mais, tem outros aqui. Tem o binary, bitstring, boolean. Idade não é um boolean. Mas True é um boolean. False é um boolean. Zero. Será que zero? Em algumas linguagens, um do zero equivale ao falso. Não é. Aqui não é. E O átomo True é um boolean. O átomo False é um boolean. Agora, por exemplo, um átomo Maybe não é um boolean. E você tem também o isBitString. Ah, uma coisa que pode ser bem importante para você é a ajuda que tem no LX. Então, eu vou colocar aqui, porque eu realmente nunca usei o isBitString. Então, eu coloco H isBitString e ele vai me dar uma ajuda para eu saber o que é que esse isBitString faz. Então, aqui ele está dizendo isBitString, ele recebe um termo e retorna um boolean. Ele retorna verdadeiro se o termo é um bitString, incluindo o binário. A gente não falou ainda de binários, porque binário é um tipo não básico e é permitido em testes de guarda. Então, o isBitString, ele me permite saber, perguntar se isso aqui é um string. Ele disse que é verdadeiro. Já se eu colocar um átomo aqui, ele vai retornar falso. Se eu colocar um número, ele retorna falso. Então, essas são algumas das operações que a gente tem usando os tipos. Uma operação que eu acho que pode ser bastante útil quando você trabalha com um string é a operação de concatenação. Então, o meu nome é Adolfo Gustavo. Então, o que eu vou colocar é Adolfo Gustavo. Observem que eu coloquei um sinal de menor e um sinal de maior e ele juntou as duas strings. Ele não deixou o espaço, claro, porque eu não coloquei o espaço. Agora, colocando espaço, ele colocou o nome corretamente Adolfo Gustavo. Uma coisa que eu estava observando no Twitter é que as pessoas dizem que não costumam muito usar isso aqui porque elas usam mais isso aqui, olha. Eu vou colocar um sinal de hashtag, cerquinha sustenido. Vou colocar aqui um número. Vou colocar um número qualquer. Então, veja, ele concatenou, ele colocou esse número dentro da string Adolfo. Vou até colocar alguma coisa depois. Adolfo Gustavo e no meio ele colocou um número. Então, ele fez essa interpolação de um valor no string. Sendo que se eu colocasse... Claro, nesse caso aqui de um string, talvez seja mais interessante aqui eu colocar uma operação, por exemplo. Eu vou colocar aqui, 23 mais 45. Ele coloca o resultado. Se eu não colocasse esse símbolo aqui, ele simplesmente ia colocar 23 mais 45. Então, ele fez a operação 23 mais 45, calculou que era 68 e colocou aqui no meio da string. Então, essas são apenas algumas das operações que eu posso fazer com esses tipos básicos. Ao longo das aulas, a gente vai vendo outras. E vai ver que tem muita coisa que você já tem pronta. Eu acho que um conceito importante para a próxima aula que eu vou abordar é o conceito de variável e um pouco do conceito de casamento de padrões. Mas antes de falar isso, eu acho que é interessante também esse tipo de... Essa operação aqui. Então, vou colocar aqui 12 igual a 12... Veja que eu coloquei dois iguais, né? Esses dois iguais significam uma igualdade. Então, ele viu que o número 12 como inteiro é igual ao número 12 como float. Mas se eu colocar três iguais aqui, ele diz que os dois números não são o mesmo. Por quê? Porque o primeiro é do tipo inteiro e o segundo é do tipo float. Então, esses três iguais aqui é mais rigoroso do que esses dois iguais aqui. Mas isso eu acho que vai ser interessante quando a gente trabalhar com esse único igual aqui que a gente vai ver na próxima aula. Então, até lá.